Rede Social Os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes desta quinta-feira, 6 de outubro de 2016 Os parabéns vão para o meu grande amigo Charles Nagal, da cidade de São Paulo Que eu conheço desde os tempos de Bridgestone, Niwata, no Japão E também a nossa querida amiga Talita Jacobelles, da cidade de São Paulo Desejamos a todos vocês um feliz aniversário Compartilhe com a sua família, seus amigos e muitas felicidades Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet www.aiamigos.com.br Alegria Alegria